Em Ribeirão Preto, falando agora de saúde, nem todo mundo sabe, mas a cidade oferece pelo SUS um serviço de reabilitação pós-Covid. Esse centro já atendeu quase 20 mil pacientes em um ano, só que como a gravidade dos casos de Covid caiu em função da vacinação, pouco mais de 3 mil tinham sequelas da doença. Este paciente teve Covid no ano passado e um dos sintomas persistiu. Fiz exames, tirei raio-x do pulmão, estava tudo certo, não tinha nada que apontasse nenhum problema, mas a tosse ela ficou, acho que é a tal da Covid longa. E depois ela veio a passar de 4 ou 5 meses com medicação, com instrução médica, mas demorou todo esse tempo. As sequelas da Covid-19 de ordem respiratória têm sido mais comuns do que as neurológicas, explica a Roberta, que está à frente do Serviço Municipal de Reabilitação de Pacientes que tiveram a doença. São sequelas menos graves, a gente percebe a anosmia, a hiposmia, que é a falta de paladar, a falta de olfato, distúrbio de memória, e alguma sequela da parte respiratória que a gente percebe que se arrasta no decorrer do tempo. Desde que foi inaugurado, em outubro de 2021, o Serviço de Atendimento Pós-Covid da Prefeitura de Ribeirão Preto atendeu mais de 3 mil pessoas que ficaram com sequelas da doença. 2.900 somente nos três primeiros meses de funcionamento. Mas no ano passado, houve uma queda considerável na procura pelos atendimentos, feitos nesta unidade de saúde do bairro Quintino II. Durante todo o ano de 2022, 159 novos pacientes de reabilitação pós-Covid foram encaminhados para cá. E essa queda em relação ao ano anterior tem explicação segundo os responsáveis pelo serviço. O avanço da vacinação. Entre os que receberam a primeira e a segunda dose contra o coronavírus em Ribeirão Preto, o índice de cobertura vacinal varia entre 80% e 90%. O número de pacientes com sequelas da Covid diminuiu tanto que o serviço de reabilitação estendeu os atendimentos a outras demandas, por meio da equipe multidisciplinar, com foco em fisioterapia realizada pela Fundação Santa Lídia, além de psicologia, enfermagem, nutrição, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Nós atendemos aqui a reabilitação de lesões ortopédicas pré e pós-operatórios, lesões neurológicas de pacientes recém-AVC, desospitalizados, pacientes com sequelas ou dificuldades de cardio-respiratórias. Então a gente faz a reabilitação como um todo. No total, incluindo casos de reabilitação pós-Covid e outros tipos de pacientes, o número de atendimentos chega a quase 20 mil em pouco mais de um ano. O acesso ao serviço é pelo SUS. Os atendimentos são realizados em parceria com instituições de ensino superior do município. Entre as sequelas mais graves da Covid, observadas com mais frequência no auge da pandemia, estão pressão alta, diabetes, depressão, insônia e falta de memória. Como o número de casos de Covid voltou a subir consideravelmente do final do ano passado para cá, ainda não se sabe se o serviço de reabilitação sofrerá esse impacto. Eu acho que ele vai continuar se mantendo dentro desse número que eu apresentei para vocês, em torno de 160, entendeu? Eu acho que não vai aumentar em razão desse boom agora das festas de final de ano, por conta da sequela. Eu atribuo a vacina.